As aves de rapina e os felinos são os maiores predadores das cobras. Porém, há diversos outros animais que também abatem essas criaturas rastejantes. E é por isso que hoje decidi trazer para vocês algum dos flagrantes mais insanos de animais abatendo cobras. Este é o Planeta Feroz e vamos para a caçada! Começando por esse registro, onde dois cães da raça Salsicha abateram uma cobra. Eles atacam com tanta brutalidade que a serpente é rasgada. E cãezinhos impiedosos. Essa cobra verde também não teve muita sorte. Um picanço de cabeça cinzenta já comeu seus dois olhos e continua atacando. Já essa cobra cascavel foi abatida por nada mais nada menos do que um peru. Isso mesmo que você ouviu. Um peru abateu uma cascavel. Novamente, vemos outro picanço de cabeça cinzenta atacando outra cobra. O picanço é o terror das cobras. E o que fala então dessa aranha viúva negra que conseguiu capturar essa cobra? Isso que é uma teia resistente. E para finalizar, vemos essa rã touro engolindo uma cobra inteira. Que rã gulosa! E se você gostou do vídeo de hoje, já vai rastejando o seu dedo para o like. E se quiser um parte 2 de Cobra se dando mal, comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo do nosso Planeta Feroz.